A Polícia Rodoviária Federal realiza durante todo o Carnaval uma operação de fiscalização de usuários na BR-116. Motoristas e passageiros foram alvos do trabalho preventivo. Fantônio Peço e Vitor Cui trazem a reportagem aqui. Pode balançar! Fábio saiu de Alfenas, no sul de Minas, para Arraial da Ajuda, na Bahia, para passar o Carnaval. Ele foi aprovado na fiscalização da BR-F. Fábio fez planejamento da viagem, até para enfrentar os desafios das pistas desgastadas. Fizemos planejamento, dormimos em Governador Valadares, saímos ontem de manhãzinha, dormimos em Governador Valadares. Hoje acordamos, tomamos um café e vamos acabar de chegar. José sentiu a pressão da fiscalização da BR-F. O taxista foi parado duas vezes em menos de 50 quilômetros. Vim parar lá em Campanara, agora também não deu nada, não. Só fez o teste de atilômetro lá. Deu tudo certo? Tudo certo. A BR-116, entre Freio Inocência e a Divisa da Bahia, é de responsabilidade de patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal em Teoflotone. Para quem trabalha no feriado de Carnaval, com transporte de passageiros, ser fiscalizado pela Polícia da Tranquilidade, segundo José. Isso é muito bom para a gente. A segurança da gente é a polícia. A Polícia Rodoviária Federal faz nesse Carnaval também uma fiscalização e uma orientação para o transporte coletivo de passageiros. Tanto o motorista quanto os passageiros são orientados e cobrados com relação às normas de segurança. A gente trabalha tanto com os passageiros, a questão do comportamental, a orientação aos passageiros, quanto dos motoristas. Já pegamos situações aqui mais cedo, em que o passageiro não sabia nem como utilizar o cinto de segurança. Outras poltronas com cinto com defeito. Então a gente trabalha muito em cima do passageiro e orienta o motorista para que ele faça esse trabalho também no embarque, não já no final da viagem. Maxilane saiu de BH para uma missão em Santa Maria do Salto, no Vale do Jequitinhonha. Ela diz que os 50 passageiros receberam orientação para se comportar durante a viagem para evitar acidentes. Nós estamos com mais ou menos umas 50 e poucas pessoas. É um trabalho missionário, onde a gente está indo ali naquela cidade levar alimento, a palavra de Deus para aquele pessoal ali, que é um pessoal bem carente. Então nós estamos aí, seguindo essa viagem com instruções do pessoal da Polícia Federal, onde eles nos orientaram por ser um ônibus de dois andares, um ônibus grande, um ônibus que balança muito. Nós estamos aí sendo orientados por eles a permanecermos sentados com cinto de segurança, porque é uma segurança para nós e também na estrada em geral. Ah, eu gosto da fiscalização. Fiscalização é coisa boa. É, tem gente que fica pela rodovia piscando o farol avisando que está a fiscalização. Não pode fazer isso, né, gente? Mas se o carro que está vindo de lá para cá, que você está dando aviso, está com alguma coisa que não deveria estar, você mesmo pode ser vítima disso. É.